Durante a sua estadia em Angola, o cantor rei Eode aproveitou para se encontrar com o ex-governador de Luanda e Gino Carneiro. Fiquem com o convite e não esqueçam de comentar e deixar o like. Estou aqui com o meu jornal. Eu vou jantar com o meu padrinho. É muito bom. Estou aqui. Muito bom. Chegar em Angola sem visitar o meu padrinho, é como ir a Fátima sem assistir à missa. Então, família boa, estou aqui. É um pai para mim. Obrigado.